O Livro dos Médiuns, capítulo 24, da Identidade dos Espíritos, item 256. Eu quero mostrar para vocês aqui um trecho do último parágrafo que diz o seguinte. A questão da identidade é, pois, como dissemos, quase indiferente. Atenção para essa expressão. Quase indiferente. Quando se trata de instruções gerais. Quando se trata de instruções gerais, a questão da identidade tem uma importância menor. O mesmo já não se dá, como é dito aqui já bem no final. Outro tanto já não sucede com as comunicações íntimas. Com as comunicações íntimas, a identidade passa a ter uma importância maior, passa a ter um peso considerável, exatamente como o texto diz, porque aí é o indivíduo, a sua pessoa mesma, que nos interessa. Muito embora a comunicação íntima nos ofereça oportunidade de instrução, não é isso que se busca. Diferentemente das instruções gerais, a identidade não importa, porque o que interessa é a instrução. No caso da comunicação íntima, a instrução pode acontecer, mas não é isso que buscamos. Nós buscamos exatamente o contato com o indivíduo na sua pessoa mesma, é a sua pessoa mesma que nos interessa, como coloca o texto. Então vejamos essa diferença na postura em relação à identidade dos espíritos, conforme as circunstâncias. E aí, para encerrar, eu quero chamar a atenção aqui para essa expressão, comunicações íntimas. Nós já entendemos que na comunicação íntima o que interessa é a pessoa, então aí a gente entende que a comunicação que nós buscamos é de alguém muito próximo, de um amigo, de um parente falecido. Vejamos aqui exatamente o entendimento de intimidade, exatamente devido à proximidade que nós temos daquele indivíduo que nós queremos, a comunicação. Dada essa proximidade, essa relação afetuosa, essa relação que fala muito ao nosso coração, faz todo sentido também entender que essas comunicações não necessitam ocorrer num ambiente, digamos, mais voltado para a instrução ou para as comunicações instrutivas, que era exatamente o ambiente das sociedades espíritas orientadas segundo o trabalho de Allan Kardec, daqueles grupos que seguiam o seu exemplo e organizavam sociedades mundo afora. As sessões tinham foco de estudo, então o que se buscava ali eram as comunicações instrutivas. Portanto, não faz muito sentido nesse ambiente de estudo abrir tanto espaço assim para que as comunicações íntimas sejam implementadas. Fazia todo sentido, e é isso que nós enxergamos na Revista Espírita. Os médiums participantes dessas reuniões, que eram voltadas para o estudo, para o aprofundamento, para o questionamento relativo aos princípios espíritas, fazia todo sentido esses médiums se valerem das suas reuniões particulares, das suas reuniões familiares, para sim, nesses ambientes mais acolhedores, vamos colocar dessa forma, ali naquele núcleo pequeno composto por um grupo de amigos bastante reduzido por indivíduos da família, então ali os médiums, muitas vezes, ao saírem das reuniões de sociedades espíritas, ao se dirigirem para os seus ambientes familiares, era lá que eles implementavam espaço para as comunicações íntimas. Nós já comentamos em outras oportunidades a respeito do aspecto da homogeneidade, então faz todo sentido nós considerarmos que as reuniões íntimas que se passam em um outro ambiente, eu vou colocar dessa forma para a gente fazer aqui o paralelo com a nossa realidade do dia de hoje. Faz todo sentido que essas reuniões não ocorram no centro espírita, certo? Entendendo aqui como sendo as reuniões de sociedade, vejamos, faz todo sentido que elas ocorram na intimidade do lar, exatamente porque nesses ambientes você conta com um número bem reduzido de pessoas e ali há toda uma circunstância de intimidade, de confiança mútua, de pessoas voltadas com o mesmo objetivo, mobilizadas pelo mesmo sentimento, que favorece ali aquele núcleo duro voltado para a comunicação que se quer. E quando eu me refiro aqui à comunicação que se quer, eu quero destacar exatamente o que é dito na última frase desse parágrafo do item 256. Vejamos aqui. Tal ou outro tanto já não sucede com as comunicações íntimas, porque aí o indivíduo, a sua pessoa mesmo que nos interessa, muito razoável, portanto, atenção, muito razoável, portanto, é que nessas circunstâncias procuremos certificar-nos de que o espírito que atende ao nosso chamado é realmente aquele que desejamos. Olha só, isso daqui é algo que passa completamente batido quando se fala de prática da mediunidade, quando se aborda o livro dos médiuns, esses aspectos voltados aqui para a evocação dos espíritos, eles acabam sendo ignorados porque não se quer a orientação de Allan Kardec. O que se quer é orientar Allan Kardec a uma mentalidade religiosa. Em Allan Kardec, a gente encontra esse entendimento aqui, como ele encontra-se difundido ao longo de toda a sua obra. Vejamos, nós procuramos nos certificar de que o espírito que atende ao nosso chamado é realmente aquele que desejamos. Então, aquele núcleo de pessoas unidas buscam, através de um desejo sincero e verdadeiro, obter a comunicação de determinado espírito no sentido de uma comunicação íntima. Então, nós temos um grupo de pessoas que buscam a comunicação de um parente, de um amigo falecido e buscam essa comunicação exatamente evocando o espírito. Por isso, nós precisamos nos certificar de que o espírito que atende ao nosso chamado é realmente aquele que desejamos. Então, nós evocamos aquele espírito que nos é caro e nós precisamos nos certificar de que aquele que se comunica é de fato aquele que nós desejamos. Então, vejamos como a identidade dos espíritos aqui faz toda a diferença porque a comunicação acontece, mas aí nós precisamos nos perguntar esse espírito que se comunica é de fato aquele que nós queremos porque nos é caro, um parente, um amigo e tal. Então, vejamos, aqui a identidade dos espíritos faz toda a diferença. Vale ressaltar, como Allan Kardec coloca no capítulo das evocações, que através da evocação nós temos muito mais recursos e maneiras de nos certificarmos da identidade dos espíritos. Aqui Allan Kardec pontua isso, mas eu chamo a atenção para esse aspecto da evocação no contexto das comunicações íntimas, das reuniões familiares. Algo amplamente estabelecido, difundido, apoiado e orientado por Allan Kardec, mas como nós já comentamos aqui em diversas oportunidades, essa prática, essa orientação não só se perdeu como ela é combatida. De forma velada ou não, muitas vezes se diz que não é para fazer esse tipo de coisa quando Allan Kardec dá todo o apoio, incentivo e orientação nesse sentido. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal e de deixar aqui o seu comentário. Beleza? Até uma próxima então. Valeu! E aí